também procura por um homem e um rapaz apontados de tentar matar um jovem de 19 anos. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo dentro da casa da namorada. Esse caso vem da cidade de Itinga, no Vale do Jequitionha, e aconteceu em uma fazenda. Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos têm 32 e 20 anos. A PM percebeu informações, recebeu informações de que o rapaz havia chegado ao hospital com perfuração provocada por disparos de arma de fogo. Ele contou que apareceram três indivíduos com armas longas, aparentemente calibre 12. O trio arrombou a porta da casa e efetuou os disparos. A vítima conseguiu fugir pelos fundos do imóvel, mas acabou baleado na perna esquerda. O irmão da namorada, de 17 anos, que também estaria armado, revidou os tiros. Ele disse que os homens fugiram com ameaças de que voltariam para terminar o serviço.